Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês aí uma previsão dos jogadores que vão estar virando bola preta no PES 2021. Essa previsão aqui rapaziada, eu tô tendo como base, como referência, o rendimento dos jogadores nos clubes deles na vida real. Então assim, muito provavelmente esses jogadores vão aumentar o overall no PES 2021 e consequentemente vão estar virando jogador bola preta, beleza? Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer aqui no vídeo, ajudar na divulgação. E como eu disse, é uma previsão. Não tem como a gente confirmar porque até agora a Konami não informou o overall oficial de nenhum jogador, a não ser na página de pré-venda do PES 2021, onde sim tem overall de quatro times, de cinco times parceiros do jogo. Mas ainda assim, eu acho que no Day One, que é o dia que sai o update, alguns jogadores vão estar modificando o overall. Não vão ser aqueles overais da imagem. Beleza rapaziada? Bom, outro recadinho importante pra vocês, vai estar começando aí a Copa dos Youtubers de PES 2020. Eu vou deixar a vinheta pra vocês assistirem. Se liguem só que da hora a vinheta da competição que vai estar iniciando nessa semana. Bom, rapaziada, vocês estão vendo aí então a imagem dos grupos e de todos os participantes dessa liga. Vocês já viram na vinheta. Agora aqui, o grupo A é formado por cinco equipes e o grupo B é formado por outras cinco equipes, que é o grupo que eu estou, né? No grupo A a gente tem o Pedro Tim, Canal dos Boleiros, NoTagFoot, TGameplays, Arthur Tutor Gamer. No grupo B a gente tem Brunelli, Nandulek, Xamã, Rodrigão FC e o AF Gameplays, beleza? Se vocês quiserem acompanhar todos os jogos da Copa dos Youtubers, se inscrevam em todos os canais. Aqui na descrição do vídeo tem o link do canal de todos os participantes. Eu vou trazer os meus jogos aqui pro canal, com certeza, mas geralmente quem vai postar o vídeo das partidas no seu canal é o mandante. Então quem joga em casa, posta o vídeo no seu canal. Então sigam todos os canais aí pra vocês conseguirem acompanhar. E os meus jogos, quando eu jogar em casa, eu vou trazer aqui pro canal. E se for possível trazer os jogos que eu vou jogar fora também, eu vou trazer aqui pra vocês assistirem. Beleza, meus craques? Vamos lá então, dar início aí a nossa lista dos jogadores que vão estar virando bola preta no PES 2021. Bom galera, primeiro jogador da lista é o Wijnaldum, do Liverpool. Ele vai de over 84, atualmente ele é bola ouro, né? Ele vai pra over 86, muito provavelmente eu acredito aí que o Wijnaldum vai subir 2 pontos de overall, porque ele fez uma excelente temporada pelo Liverpool. Muitos jogadores do Liverpool aí tiveram destaque na temporada. No mínimo 1 ponto o Wijnaldum vai estar subindo, com certeza. Mas eu acredito que ele suba 2 pontos aí no PES 2021, quando lançar o update no Day 1. O próximo jogador da lista aqui é o Tagliafico. O jogador é argentino lateral esquerdo, que atua no Ajax da Holanda. Jogador de seleção também. Acredito que vai estar subindo 1 ponto no overall. Mas provavelmente vai estar pintando como bola preta no PES 2021 aí. O próximo da lista, também jogador do Ajax, é o Tadit. O time do Ajax que vem tendo aí um excelente time, que tá com um excelente time. E muitos desses jogadores estão se destacando aí, tanto na Holanda quanto nas competições europeias aí, na Champions League, né? Então o Tadit acredito que seja um outro jogador aí que vai estar recebendo esse upgrade no overall. Vai estar subindo 1 ponto de overall, vai estar virando jogador bola preta aí no PES 2021. O próximo da lista é o Sancho, do Borussia Dortmund, um dos jogadores aí mais promissores da atual geração aí, né? Um jogador muito valorizado. Existem fortes rumores de que ele vá para o Manchester United, né? Que o Manchester tá disposto a pagar um dinheirão aí pelo Sancho. Provavelmente ele vai estar subindo até 3 pontos de overall. Então o Sancho aí sim é um jogador que muito provavelmente vai estar virando bola preta no PES 2021. Próximo da lista é o Davinson Sanches, jogador colombiano, zagueiro do Tottenham. Atualmente ele é over 84 no PES 2020 e provavelmente ele vai estar subindo 1 ponto de overall aí, indo para over 85. Próximo jogador da lista aqui é o Rashford, Marcos Rashford. Atualmente ele é over 83 dentro do PES 2020, né? Mas provavelmente ele vai estar subindo aí 2 pontos de overall e indo para over 85, virando um jogador bola preta. Se vocês acompanharem no site oficial da Konami, onde mostram os jogadores do Manchester United na atualização aí do PES 2021, o Rashford ele ainda continua com bola ouro. Mas eu acredito que no Day One o Rashford vai vir sim como um jogador bola preta e vai aumentar o overall dele dentro do jogo. Próximo da lista é o Pepe, jogador do Arsenal, que é um dos destaques do Arsenal na temporada, sem dúvida nenhuma. Muito habilidoso, veloz demais, o Pepe joga muita bola. Provavelmente ele vai estar aumentando até 2 pontos de over, é isso que eu acredito, né? Que ele não vai ter apenas 1 ponto a mais de ouro e sim 2 pontos. Próximo da lista é o Partey, volante do Atlético de Madrid. Atualmente ele é over 84 dentro do PES 2020, mas vai estar pintando aí como bola preta no PES 2021, muito provavelmente, porque ele é um jogador fundamental no time do Simeone, no Atlético de Madrid. Então eu acredito que ele suba aí o over sim dentro do PES 2021. Próximo da lista, Lautaro Martínez, esse daqui eu acho que é inquestionável, né? Que ele vá sim subir o overall, provavelmente vai estar virando bola preta. Ele é atualmente over 83, mas eu acho que ele não sobe só um ponto de over, eu acredito que ele suba mais. Então é um jogador aí jovem e que já tem muito destaque lá pela Inter, né? Então eu acredito que ele suba para o over 85. Próximo da lista é o Henderson, capitão do Liverpool. Fez uma temporada sensacional, jogou muita bola pelo Liverpool. Eu acho que dificilmente, galera, o Henderson não vai estar pintando com bola preta. É muito difícil ele não aumentar o over depois da temporada que ele fez, jogador fundamental para o Liverpool. Eu coloquei aqui ele como overall 86, porque acho que ele não sobe só um ponto. Acho que ele sobe dois pontos aí de over dentro do PES 2021. Próximo jogador da lista aqui, o Havertz, jogador alemão, muito jovem aí. É especulado em grandes equipes nessa próxima temporada. Ele atualmente é over 82 dentro do PES 2020 e eu acredito que ele suba para o over 85 no PES 2021. Próximo da lista aqui, o Haaland, titular do Borussia Dortmund, um jogador fundamental. Assombrou o mundo aí na Champions League com o que ele jogou pelo Borussia. O Borussia não conseguiu se ajudar, o restante do elenco ali não conseguiu ajudar o Haaland a classificarem na Champions League contra o PSG. Mas o Haaland jogando demais e acho merecidíssimo que ele vá virar bola. Acho merecidíssimo se ele virar jogador bola preta e eu acredito que isso vá acontecer no PES 2021. Próximo da lista é o Gueye, jogador do Paris Saint-Germain, muito bom jogador. Provavelmente vai estar aumentando aí de over 83 para over 85 no PES 2021. Próximo da lista é o Ginter, zagueiro alemão, que vai estar subindo aí de over 84 para over 85. O zagueiro aí jovem também, muito sólido defensivamente. Eu acredito que ele vai estar pintando como bola preta no PES 2021. Próximo da lista é o Coman, o Coman aqui é a mesma coisa do Rashford, tá? No site da Konami eles apontam ele como bola ouro no PES 2021, mas acredito que no Day One, sim, ele vai virar jogador bola preta. Pelo que o time do Bayern vem jogando na temporada e pelo que o Coman vem jogando, eu acho muito difícil que ele não vire jogador bola preta. Próximo da lista é o Brandt, jogador aí alemão também, vai estar pintando, vai estar modificando seu overall de over 84 para 85. Vai estar ganhando um ponto de over e vai estar virando bola preta no PES 2021, de acordo com as minhas previsões aqui, beleza, galera? Próximo da lista é o Ben Eder, jogador aí do Mônaco. Um jogador que vem tendo muito destaque na temporada também, artilheiro. Atualmente no PES 2020, o over dele é 84, eu acredito que ele vai estar subindo um ponto de overal para o over 85 no PES 2021. Bom, galera, então encerramos aqui a nossa lista. Essa foi a minha previsão de jogadores que vão estar virando bola preta no PES 2021. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa lista aqui. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam dessa lista, se vocês concordam que todos esses jogadores vão estar virando bola preta no PES 2021, no PES 2021 Mobile. E se vocês acham que eu deixei alguém, algum jogador de fora, não esqueçam de comentar também que eu vou estar lendo todos os comentários. Fechamos, craques. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos também. Vou ficando por aqui. E valeu! Um grande abraço a todos vocês.